Diálogos cabulosos com o PT. Esse Moro aí, mano, ele veio pra atrasar. Ele já começou a atrasar o PT. Então, você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabulosos, mano. Quem não se lembra desse áudio de um membro de facção criminosa que dizia que agora, em 2019, com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, tinha acabado o diálogo com o crime organizado. E, aliás, foi justamente o que aconteceu, né? O ministro Sérgio Moro enviou pra presídios federais os líderes de facção que se aproveitavam de dentro dos presídios, das saídinhas, dos regimes semiabertos pra comandar o crime organizado de dentro dos presídios, o que era muito mais difícil de se fazer nos presídios de segurança máxima controlados pelo governo federal. E agora, né, deflagrada uma operação, né, desarticulada, né, uma operação que visava matar Sérgio Moro e a sua família. Essa história do diálogo cabuloso não termina por aí. Tem vários indícios esquisitos de supostas relações do PT com o PCC que nós vamos falar nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu joinha e também entrar nos nossos grupos de WhatsApp nas nossas comunidades e na Academia MBL. As inscrições estão acabando, nós estamos formando as nossas turmas. Você vai entrar nesse ano, você vai fazer no ano que vem e vai se preparar pra ser um coordenador, um articulador político, um intelectual, ter uma coluna no jornal, ser comentarista de rádio, comentarista de televisão ou disputar eleição, ou ser um dos nossos porta-vozes, sair pra vereador, sair pra prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da república, enfim, vocês sabem que os nossos projetos são ambiciosos e pra fazer parte desse projeto é Academia MBL. Então vamos lá. Primeiro, né, foi descoberto que um dos e-mails utilizados por um dos integrantes do PCC que estavam espreitando Sérgio Moro e a sua família era Lula Livre, né, o que é uma coincidência no mínimo esquisita, né, a gente sabe que dentro dos presídios Lula foi praticamente uma unanimidade, né, os presos votam e a votação de dentro dos presídios era 80, 90, mais de 90% pró-Lula por saber que a política do Lula, do PT e das esquerdas de maneira geral é de afrouxamento da legislação penal e processual penal. E aqui eu não tô falando de você exercer o seu direito de defesa, que todo mundo tem o direito de exercer direito de defesa. Eu já fui acusado injustamente pelo Procurador-Geral da República por pura perseguição. O MBL já sofreu perseguição política. Deve haver o devido processo legal, deve haver o direito de defesa. O que não deve haver é impunidade. O que não deve haver é você beneficiar mais o criminoso do que a vítima, que é, infelizmente, o que acontece hoje. Então, enfim, tivemos aí essa coincidência, vamos chamar assim de coincidência, de que um dos membros do PCC utilizava o e-mail Lula Livre e era justamente uma das pessoas que estava ali espreitando a família de Sérgio Moro, né. Outro suspeito, né, do PCC, né, do plano contra o Moro, tem o mesmo advogado do Lulinha, do filho do Lula. Outro indício também, no mínimo esquisito, né, que se compartilhe clientes é possível que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, né. Um advogado criminalista pode atuar em diversos casos, né, com diversos clientes sem que os clientes tenham nenhuma relação entre si. Mas, outra coincidência, né, que se soma a outras coincidências, do mesmo advogado que defende um integrante do PCC que armava contra a vida do Sérgio Moro, também tem atuação em favor do Lulinha, do filho do Lula, que tem todos aqueles escândalos que vocês já conhecem, né. E pra além disso, pra mim, o caso mais grave e mais evidente. Um parlamentar do PT, né, da cidade de São Paulo, investigado pela polícia, não só por ter relação com o PCC, mas também por supostamente ter mandado matar o diretor de uma empresa de transportes que tem contrato com o poder público. Por quê? Qual que é a história por trás disso? Esse parlamentar do PT, ele teria indicado, né, um laranja pra essa diretoria dessa empresa de transportes. E essa empresa de transportes seria utilizada pelo PCC pra desviar dinheiro público e pra lavar esse dinheiro desviado, ou seja, tornar legal o dinheiro adquirido ilegalmente. Mas o que aconteceu? O suposto laranja deste parlamentar do PT parou de fazer repasses pros integrantes do PCC. E os integrantes do PCC, claro, ficaram indignados e exigiram um pagamento de sangue. E aí a investigação da polícia começa e um dos investigados é o próprio parlamentar do PT com a suspeita levantada pela polícia de que ele mesmo teria mandado matar o seu laranja, diretor daquela empresa de transportes, pra aliviar, pra pagar a dívida de sangue que ele teria com o PCC. Em razão disso, inclusive, esse sujeito, né, parece que era, salvo engano, líder do PT ali na Câmara Municipal de São Paulo e foi afastado pelo próprio PT por essa investigação do sujeito supostamente ter matado um laranja que atuava numa empresa, aliás, com contrato com o poder público, pra repassar dinheiro pro PCC. Isso é o que se sabe hoje de indícios, né, ou de coincidências que podem relacionar o PT com o PCC. E você? Diz aí nos comentários, o que que você pensa sobre isso? Pessoal, pra você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreva no canal de um grande parlamentar que é o Márcio Colombo, que tem um trabalho excelente aqui em Santo André, tem um conteúdo muito interessante no canal dele, então ó, se inscreve. Fala aí, Márcio. É isso aí, no meu canal você pode acompanhar todas as ações do meu mandato como vereador e também muitos vídeos anti-petismo. Então eu te convido a se inscrever e somar força junto comigo e com o Kim Kataguiri. Isso aí, tamo junto. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra perder o pai. Pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem. Eu acho que era muito jovem.